Eu sou a abelhinha que mora no jardim Todas as flores me conhecem sim Eu gato o pólen e faço o mel Zum, 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 zumbindo no céu Ao raiar do dia eu saio a voar Florzinha por florzinha estou a visitar Sempre feliz no jardim a passear Zum, 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 zumbindo no ar Zum, 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 zumbindo no ar Especialmente alguém que o mel queira provar Seja educado e venha recitar Um verso ou uma prosa pra me agradar Zum, 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 zumbindo no ar Zum, 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 zumbindo no ar Zum, 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 zumbindo no céu Zumb, 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 zumbindo no céu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Papai dedo, papai dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe dedo, bebe dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Papai dedo, papai dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebe, tudo, bebe, tudo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Levanta, 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 levanta. Pula, 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 pula Dança, 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 dança Ronda, 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 ronda Eu quero ver uma estátua diferente, uma estátua inteligente Pula, 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 pula Eu quero ver quem é que constrói uma estátua de super-herói Ronda, 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 ronda que legal Eu quero ver agora uma estátua de animal Pula, 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 pula Eu quero ver agora uma estátua bonita Parecendo capa de revista Dança, 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 dança criançada Eu quero ver agora uma estátua engraçada Pula, 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 sai do chão Eu quero ver uma estátua fazendo um coração Dança, 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 dança Eu quero ver agora uma estátua sorrindo Uma estátua que parece estar dormindo Acorda, 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 acorda Acorda, 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 acorda Pula, 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 pula a estátua Dança, 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 estátua Ronda, 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 estátua Mão na cabeça, mão nas orelhas, mão nas bochechas, mão no nariz, mão na barriga, mão no joelho, estátua, batendo o pé no chão, palma com a mão, 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 estátua. Pula, 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 eu quero ver quem é que fica sem se mexer Dança, 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 pula, 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 roda, 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 pede pra parar, parou Pede pra sentar, sentou, nossa brincadeira acabou Parabéns, 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 parabén Mãos para cima, levanta os dedinhos, balança o corpinho na dança do boizinho dança, dança ligeirinho, vem na dança do boizinho pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro, balança o corpinho balança o corpinho na dança do boizinho não para, não para, descendo até o chão balança o corpinho na dança do boizinho Não para, não para Descendo até o chão Balança o corpinho Na dança do boizinho Salta o boizinho Dança, dança ligeirinho Vem na dança do boizinho Mexendo, mexendo Pulando, pulando Balança o corpinho Na dança do boizinho Mexendo, mexendo Pulando, pulando Dança, dança ligeirinho Vem na dança do boizinho Não para, não para Descendo até o chão Dança, dança ligeirinho Vem na dança do boizinho Balança o corpinho Na dança do boizinho Dança, dança ligeirinho Vem na dança do boizinho Mexendo, mexendo Pulando, pulando Dança, dança ligeirinho Vem na dança do boizinho Mexendo, mexendo Pulando, pulando Dança, dança ligeirinho Moe 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 mo Música Pensa de piquenique, piquenique, piquenique É um dia divertido, vamos fazer piquenique Vamos colocar a toalha, a toalha, a toalha Vamos colocar a toalha pra fazer piquenique Vamos arrumar o lanchinho, o lanchinho, o lanchinho Vamos arrumar o lanchinho pra fazer piquenique Vamos pegar as bebidas, as bebidas, as bebidas Vamos pegar as bebidas pra fazer piquenique Vamos fazer piquenique, piquenique, piquenique É um dia divertido, vamos fazer piquenique No piquenique vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar No piquenique vamos brincar e se divertir No piquenique vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar No piquenique vamos brincar e se divertir Vamos fazer piquenique, piquenique, piquenique É um dia divertido, vamos fazer piquenique No piquenique vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar No piquenique vamos brincar e se divertir No piquenique vamos brincar e se divertir Pai a dança, tô no movimento Pode eu não posso ficar parado Mas cheira o prazo com alegria Até que me pare a bateria Estrada Essa é a dança do movimento Onde não foi esse vinheta Onde é o vestido colorido Sim, a cena com alegria Até que ele faria bateria Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Essa é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Vai ser os ombro de simpatia Até que ele faria bateria Está lá Essa é a dança do movimento Onde eu não posso ficar parado Vai ser o corpo de maestria Até que ele faria bateria Está lá Essa é a dança do movimento Onde eu só quero ficar atento E agora vai se mexer Quando a orquestra voltar outra vez Quero falar de um amigo legal Ele é maneiro e é um cara genial É o meu papai É o meu papai É o meu papai É o meu papai Você é dormida, bronca e me chama a atenção Mas dentro do seu peito bate um grande coração É o meu papai É o meu papai É o meu papai Igual a ele Não existe Ele é tudo para mim Então eu canto Bem alto Que é pra ele ouvir que eu Te amo papai 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 Igual a ele Não existe Ele é tudo para mim Então eu canto Bem alto Porque é pra ele ouvir que eu Te amo papai 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 Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Bom dia, com alegria, bata o pézinho Bom dia, bata o pézinho Já vou acordando com muita alegria Com amor no coração, cheio de energia Preguiça, vai embora, não quero companhia Preguiça, vai embora, não quero companhia Bom dia, com alegria, mexa a cabeça Bom dia, com alegria, mexa a cabeça Eu já estou feliz, me importa o que aconteça Eu já estou feliz, me importa o que aconteça Bom dia, com alegria, bata o pézinho 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 Bom dia, com alegria, bata o pezinho Já vou acordando com muita alegria Com amor no coração, cheio de energia Preguiça, vai embora, não quero companhia Preguiça, vai embora, não quero companhia Bom dia, com alegria, mexa a cabeça Eu já estou feliz, me faz o que aconteça Bom dia, com alegria, bata o pezinho 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 Eu quero ver uma estátua diferente Uma estátua inteligente Pula, 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 pula Eu quero ver quem é que constrói Uma estátua de super-herói Ronda, 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 ronda que legal Eu quero ver agora uma estátua de animal Pula, 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 pula Eu quero ver agora uma estátua bonita Parecendo capa de revista Dança, 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 dança Dança, criançada Pula, 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 sai do chão Eu quero ver uma estátua fazendo um coração Dança, dança, dança Dança, dança, dança Eu quero ver agora uma estátua sorrindo Uma estátua que parece estar dormindo Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acordou! Pula, 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 pula A estátua Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança A estátua Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda, ronda A estátua Mão na cabeça Mão nas orelhas Mão nas bochechas Mão no nariz Mão na barriga, mão no joelho, estátua Batendo o pé no chão, palma com a mão 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 O pé no chão, palma com a mão, estátua Pula, 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 pula Eu quero ver quem é que fica sem se mexer Dança, dança, dança Pula, pula, pula Roda, roda, roda Pede pra parar, parou Pede pra sentar, sentou Nossa brincadeira acabou Infinito Universo Colorido Kids Avacamaro, Avacamaro Tem uma cabeça e tem um rabo Avacamaro, Avacamaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz burro Avacamaro, Avacamaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz burro Avacamaro, Avacamaro Tem uma cabeça e tem um rabo Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz burro Avacamaro, Avacamaro Ela faz burro Avacamaro, Avacamaro Tem uma cabeça e tem um rabo Avacamaro, Avacamaro Tem uma cabeça e tem um rabo Avacamaro, Avacamaro Tem uma cabeça e tem um rabo Avacamaro, Avacamaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz burro Avacamaro, Avacamaro Tem uma cabeça e tem um rabo Avacamaro, Avacamaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz burro Avacamaro, Avacamaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz burro A boletinha Tá na coxinha Fazendo chocolate Para a madrinha Cote, cote Perna de pau Olho de vidro E nariz de pipa Pau B-b-b-boletinha Tá na coxinha Fazendo chocolate Para a madrinha Cote, cote Perna de pau Olho de vidro E nariz de pipa Pau B-b-boletinha Tá na coxinha Fazendo chocolate Para a madrinha Cote, cote Perna de pau Olho de vidro E nariz de pipa Pau B-b-boletinha Tá na coxinha Fazendo chocolate Para a madrinha Cote, cote Perna de pau Olho de vidro E nariz de pipa Pau Boi, boi, boi Boi da cara feita É este menino Que tem medo de careta Boi, 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 boi Boi da cara preta É este menino Que tem medo de careta Boi, 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 boi Boi, boi, boi Do Piauí Pega este menino Que não quer dormir Boi, boi, boi Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega este menino Que não quer dormir Olha, uma abelhinha voando no céu Voando na colmeia Fazendo mel Que lindo Voa, voa, voa Abelhinha Voa, voa Com suas asinhas Faz o mel Que eu quero provar Voa, voa Voa sem parar Tem a abelhinha operária A abelhinha soldado E a abelhinha rainha Uma, duas, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Nove Dez Voando, voando Vai de flor em flor Voando, voando No céu Voa, abelhinha Voa, voa Voa, abelhinha Voa, voa Com suas asinhas Faz o mel Que eu quero provar Voa, voa Voa sem parar Tem a abelhinha operária A abelhinha soldado E a abelhinha rainha Uma, duas, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Voando, voando Vai de flor em flor Voando, voando No céu Voa, abelhinha Voa, voa Voa, abelhinha Voa, voa Com suas asinhas Faz o mel Que eu quero provar Voa, voa Voa sem parar Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos Ele se escra o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos Ele se escra o chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as coisas Legenda Adriana Zanotto